Como que eu faço, então, para abrir, né, colocar o vídeo do YouTube no meu plano gratuito, sem pagar, e embaixo está exibindo um outro aplicativo? É só usar o modo de janela dividida, tá? Então, deixa eu fechar aqui o YouTube, a janelinha do YouTube, e eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, né, os dois aplicativos, aí eu venho no aplicativo do YouTube, aperto na bolinha em cima dele, opa, apertei duas vezes, vamos lá. Então, aperto aqui em cima das três bolinhas, vou até o símbolo do YouTube, dou um toque em cima dele, abri no modo de tela dividida. E aí, aqui embaixo, eu escolho algum outro aplicativo, por exemplo, a calculadora. Então, nesse momento, eu consigo dar o play aqui no vídeo aqui em cima, enquanto eu venho aqui e faço uma conta. Ah, Bruno, mas está vendo que tem uma parte preta aqui? E está vendo que tem três bolinhas aqui? Então, você aperta em cima dessas três bolinhas e reajusta o espaço de cada aplicativo nessa tela dividida. Então, eu posso deixar um espacinho aqui em cima, apertadinho, que aí o vídeo fica mais apertadinho aqui em cima, né? Como o vídeo, geralmente, ele é nesse formato deitado, você consegue mexer aqui na calculadora e com o vídeo aqui em cima. Mas aí, não é muito prático, tá? Porque toda vez que eu apertar aqui para sair e eu não tiver o YouTube Premium, o vídeo vai ser parado, né? Aí, eu preciso ir lá e abrir aqui em outra janela. Vamos ver se eu consigo carregar uma outra janela, ó. Ah, se eu apertar em cima das três bolinhas, der um toque aqui em cima, ele me deixa inverter, tá vendo? Então, apertando, ele vai inverter. Mas ele não me abre, né? Vamos ver aqui. Aí, se eu apertar aqui em cima, ele não está me dando a opção de inverter, não, ó. De carregar um outro aplicativo. Aí, eu preciso fazer o processo de novo. Aí, eu tenho que fechar isso aqui, abrir o aplicativo do YouTube. Aí, depois eu volto, aperto aqui no botão de aplicativos recentes, YouTube, janela dividida. E aí, eu escolho algum outro aplicativo. Por exemplo, WhatsApp. Eu posso facilmente abrir aqui o WhatsApp, tá? E aí, vai abrir, ó. WhatsApp e YouTube. Então, eu posso aqui, ó. Deixa eu abrir. Então, o vídeo aqui em cima fica reproduzindo. Eu deixo ele no espaço menor. E venho aqui, ó. Conversando com outras pessoas aqui no meu querido WhatsApp, tá vendo? Então, você pode fazer isso. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho